Cliente, receber as chaves do seu novo lar é o sonho que te faz aguardar todo o período de obras e trâmites necessários para a conclusão do empreendimento. Hoje vamos falar de mais uma dessas etapas, a emissão do CNPJ do condomínio. Para facilitar o início das atividades do futuro condomínio, a construtora emite o CNPJ junto à Receita Federal e se encarrega de todos os trâmites legais para a emissão do documento. Somente quando se apresentar algum impedimento por parte da Receita Federal ou de algum órgão local, a construtora repassa essa responsabilidade para o futuro síndico, que será eleito na Assembleia Geral do Condomínio. Reforçamos que o síndico só precisará assumir esse trâmite em caso de exceções. Isso facilita o começo dos trabalhos no novo condomínio e até a relação entre os moradores, corpo diretivo e administradora. Você seguirá acompanhando a evolução da sua obra no portal do cliente e quando chegar a hora de implantar o condomínio, você será avisado. Vamos tirar suas dúvidas antes de termos a votação, ok? O mesmo presidente que vai falar sobre o patrimônio de afetação também vai explicar tudo o que você precisa saber sobre o CNPJ. E para receber mais dicas que te ajudem a conservar seu patrimônio, já sabe, se inscreva, curta este vídeo e compartilhe o conteúdo. Até a próxima!